Música Esse encontro ativista onde canta o Galicé Juntos com uma passarada na raiz ao rei do Lelé Esse encontro tem amigos da América do Sul Também dois presos estados dividindo o seu assunto Também dois presos estados dividindo o seu assunto Salvando seus amigos da América do Sul E tareiros e poesas com toda sua essência Salvando seus amigos da América do Sul E tareiros e poesas com toda sua essência 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 Nos posteiros solindo assim do nosso jeito com a América do Sul E tareiros e poesas com toda sua essência Salvando seus amigos da América do Sul E tareiros e poesas com toda sua essência E tareiros e poesas com toda sua essência Salvando seus amigos da América do Sul E por essa, com toda a sua essência